Eu amo teu grau e paz e paz e bate-se da infernalidade E a vanção desce E a vanção desce E paz 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 E a vanção desce E paz, 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 e Paz se paz se paz se paz o T drain si fogo Piscado Falc soul apan çool seéner Ou falfun ça points Rahim Show em Show em Remo sé La sufficient Ochre que la ta Me girou Fogar Paz se paz se paz se E PAS, E PAS E PAS E PAS Paço, caço, caço E passa, e passa, e passa, e passa, e passa. Vale logo�, meu coração. É muito bom E se voa, risca do calvo, na perdo na loxiana Oh, falvo, ah, duxaim Oh, isso é, isso é, uemo Aze, la, gretchen Aze, la, gretchen Aze, la, gretchen Aze, la, gretchen